Estamos de volta com o primeiro debate da Bande Amazonas entre os candidatos da Prefeitura de Manaus. Vamos às regras neste quarto bloco. No quarto bloco, jornalistas de veículos de comunicação do Amazonas fazem perguntas específicas para os candidatos. A sequência das perguntas será sorteada, assim como os candidatos que vão respondê-las. O candidato sorteado escolhe quem comenta a sua resposta. O tempo para a resposta será de dois minutos e o comentário terá um minuto. Agora vamos sortear o jornalista que vai fazer a primeira pergunta. Bem, quem vai fazer a primeira pergunta é o jornalista Mário Adolfo. do Jornal em Tempo. Vamos agora sortear o candidato que vai responder a pergunta. Arthur Virgílio Neto. Quem o senhor escolhe para comentar a sua resposta? O deputado Sabino Castelo Branco. O deputado Sabino. Vamos ouvir a pergunta. Boa noite, candidatos. Eu sou o Mário Adolfo, diretor de redação do jornal Amazonas em Tempo. Eu queria fazer uma seguinte pergunta. O centro de Manaus hoje está completamente degradado. As fachadas da relógia estão encobertas de barracas de camelôs. As calçadas ocupadas. Falando em calçada, nós fomos eleitos agora no ranking com as piores calçadas do país. A bem da verdade, apenas um prefeito se preocupou com isso em ir para o centro, que não é o caso de citar os nomes aqui. Mas eu queria saber se o senhor tem algum projeto para resgatar o centro de Manaus, para humanizar a cidade, ou se o senhor tem medo também de perder votos? Candidato Arthur. Sem dúvida alguma. Vamos cumprir o dever. Com toda clareza. A situação de antes era diferente. Eu tive que escolher entre o desastroso e o desagradável. E como eu sou responsável, não sou medroso em relação à história. Eu escolhi o desagradável para não empurrar um problema com a barriga. A regadação estava caindo. Mas tenho conversado com os camelôs, talvez mais do que muita gente que está aqui nesta luta ao meu lado, porque não é contra Manaus. Nós vamos regenerar o centro com parcerias público-privadas. A fiação tem que ser embaixo da terra. Nós temos que ter shopping a ser aberto, iluminação feérica. Nós temos que ter lojas funcionando de noite, policiamento ostensivo, a partir da guarda municipal, adestrada, preparada, que nós teremos, protegendo as pessoas. Nós vamos procurar dar ao centro aquela cara de cartão de visitas, de cartão postal, que o centro sempre foi. Não é possível ficar como está. E os camelôs pedem socorro para eles e para outras pessoas, também formais, mototaxistas, donos de tantos bares, cabeleireiros. Nós temos o Banco Popular de Economia Social para dar capital de giro com juros baratos, para que eles possam crescer. Os camelôs virando microempreendedores ou empreendedores individuais. Eu fiz o mini-shopping da Compensa, que deu certo, as pessoas prosperaram. Eu sou muito criticado por tudo isso. Agora, 20 anos se passaram e eu não vi nada parecido com aquela iniciativa que eu tomei, aquela altura e que deu tão certo. se tivessem feito mais daquilo, o problema não existiria. Então nós vamos sim enfrentar essa questão do centro, porque uma coisa todos nós sabemos, não existe turismo se um turista não pode visitar o centro histórico de uma cidade. E o nosso é lindo. Uma cidade portuguesa belíssima, com a cara indígena da nossa identidade cultural. Vamos fazer o que tem que ser feito com democracia e com muito amor. Agora o candidato Sabino comenta, um minuto. Meu amigo, eu quero falar para você e dizer, Arthur, que os camelôs que estão no centro da cidade de Manaus, os vendedores ambulantes que hoje sofrem, que sequer você tem um banheiro para você usar. Você foi abandonado pelo poder público. Vocês foram aí totalmente esquecidos. eu vou fazer os grandes shoppings popular. Você vai ter dignidade. Você vai ser um microempresário. Você vai ter acesso ao banco, a fazer empréstimos, a pegar crédito, linhas de financiamento. Só faz isso quem conhece a tua realidade. Só faz isso quem conhece o teu problema. Essas pessoas que vão para o centro de Manaus, só Deus sabe o que passa. Hoje a gente não sabe mais quem é trabalhador e quem é o criminoso. Está todo mundo misturado. Eles não querem isso. Vocês querem a atenção do poder público. E eu como prefeito de Manaus, você me conhece. Eu vou até você. Não vou deixar o problema aumentar. Eu vou estancar. Vou tirar você daí. E aí sim, vou atrás do governador para a gente revitalizar o centro de Manaus. Ok. Obrigado. Vamos agora ao sorteio do segundo jornalista que vai fazer a pergunta. Valmir Lima do Diário do Amazonas. quem vai responder é a candidata Vanessa Graziottin. Quem a senhora escolhe para comentar? Para comentar? Eu escolho o Serafim. Ok. Vamos ouvir a pergunta. Boa noite. Eu sou o Valmir Lima, jornalista do Jornal Diário do Amazonas. O saneamento básico em Manaus é um problema que deveria estar sendo atacado pelo poder público desde 2000, pelo menos, quando foi feita a privatização do serviço de água e esgoto em Manaus. Nesses mais de 12 anos os prefeitos fecharam os olhos para a falta de ação da empresa concessionária que deixou de cumprir o contrato de concessão. Que garantias o senhor pode dar à população de que obrigará a empresa a cumprir o que estabelece o contrato de concessão e instalar colégio e tratamento de esgoto? Senhora, eu tenho dois minutos para a resposta. Valmir, você tem toda a razão. É o que as pessoas se perguntam. Por que que uma empresa que tem um contrato que não é só para abastecimento de água é um contrato também para fazer o esgotamento sanitário na cidade de Manaus está aqui continua na cidade de Manaus sem que cumpra as metas estabelecidas. Eu repito na administração anterior a essa foi feita uma repactuação. Na repactuação foram diminuídas as metas ajudando a empresa e não ajudando o povo. Agora, na administração atual, houve uma nova repactuação cujas metas ainda são muito mais difíceis de ser observadas porque é uma concessão por 40 anos e que só diz o quanto tem que ser investido anualmente. Mas o que nós queremos saber é quanto de esgoto vai ser feito a cada ano é quanto de água vai ser ligado na casa das pessoas a cada ano. Então você tem razão esse é um problema grave, gravíssimo. Eu, se chegar na prefeitura de Manaus e tenho fé que isso acontecerá e peço muito a sua ajuda para isso, chegando lá eu vou me sentar com a empresa. Nós vamos sentar e vamos ver o que foi feito até agora e por que que não foi feito a maioria das coisas que eram para ser feitas. E vamos, dessa forma, poderem ter todas as condições legais e jurídicas para denunciar um contrato porque nós não podemos continuar mantendo na nossa cidade uma empresa que não ajuda as pessoas uma empresa que só atrapalha a vida e eu repito quem mais sofre com isso é você mulher mãe que carrega a água para fazer a comida para lavar a roupa para dar banho no filho enfim nós precisamos acabar com isso e fazer com que as pessoas tenham água e água em abundância e com preço justo na sua casa. Candidato Serafim um minuto para o comentário Pois não esse problema é um problema sério e eu fui o único que teve coragem de pegar o peão na unha e enfrentá-lo foi feita a repactuação e a ARSAM que é um órgão do governo do estado comprove e atesta que 78 mil famílias que não tinham água antes hoje tem faltam 40 mil famílias que estão nas áreas onde já tem rede 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 que foi possível fazer graças a minha iniciativa mas essas famílias não tem 250 reais para fazer a ligação a prefeitura vai bancar esses 250 reais para que essas 40 mil famílias possam ter acesso a água e a outra questão de respeito a tarifa social quem estiver no Bolsa Família Municipal a prefeitura vai arcar com o custo da água até 10 metros cúbicos ou seja terá no mínimo 10 mil litros de água para consumir sem desembolso obrigado agora vamos ao terceiro jornalista quem vai perguntar é a jornalista Hermengarda Junqueira da TV Cultura e ela vai perguntar para o candidato Sabino Castelo Branco quem o senhor escolhe para comentar? eu escolho a Vanessa ok vamos ouvir a pergunta eu sou Hermengarda Junqueira jornalista minha pergunta para os candidatos é a seguinte Curitiba é uma cidade considerada das melhores do país em infraestrutura só que lá eles se planejam os prefeitos se planejam para construir ou reconstruir a cidade quando for preciso e aqui o que pretendem fazer será que os candidatos estão pensando num planejamento estratégico com base em metas a seguir o senhor tem dois minutos candidato obrigado eu quero dizer que Manaus nos três últimos mandatos as três últimas administração abandonaram a nossa cidade a nossa cidade foi entregue a sorte a nossa cidade você sabe meu amigo eu falo com você agora de um povo que sofre todos os dias como da zona leste da zona norte você sabe que você tem passado o candidato eu disse agora que botou água em 78 mil casas meu Deus na zona leste na zona norte mora um milhão mais de um milhão de pessoas por onde a gente passa todo mundo falando que não tem água como é que falta só 40 mil casas isso não é verdade não pode nós não podemos aceitar isso tarifa social vamos bancar agora o nosso povo meu povo não quer isso meu povo quer pagar pelo serviço de qualidade ele quer ter o direito de chegar e saber quanto foi que usou de água e pagar mas você não teve esse direito você não quer ficar pedindo nada para que depois venham dizer a vocês que deram isso você tem que pagar para você cobrar da empresa eu quero aproveitar aqui e dizer que essa empresa que era água do amazonas agora é água ambiental o sócio da água do amazonas é sócio da água ambiental eu quero dizer que vocês tem hora e dia e data marcada se vocês não colocar isso em ordem em dia vocês vão embora da minha cidade o povo não aceita mais isso estão cansados nós queremos botar água nós vamos planejar Curitiba é uma cidade planejada aqui é uma cidade desorganizada culpa de administradores que passaram por Manaus obrigado candidato candidata Vanessa um minuto para o seu comentário olha por isso que eu tenho defendido muito que Manaus precisa ser governada com um novo olhar e quando eu falo um novo olhar eu falo exatamente do planejamento que a nossa cidade precisa nada pode acontecer sem planejamento e o planejamento ele parte do seguinte princípio o que se tem e o que se deve fazer o que se tem e que for bom nós não podemos acabar nós temos que dar continuidade e aquilo que precisa ser feito nós temos que ir atrás de condições para fazer a cidade de Manaus carece de infraestrutura a cidade de Manaus tem um transporte coletivo que não é um transporte coletivo que atende bem as pessoas eu prefeita vou sentar com o governador Omar governador a cópia em 2014 nós precisamos do BRT e nós vamos fazer o BRT vamos iniciar porque Manaus não pode abrir mão desse projeto que vai melhorar em muito o trânsito da nossa cidade obrigado candidata vamos a próxima pergunta agora e quem vai perguntar é novamente o jornalista Mário Adolfo que vai perguntar para o candidato Paulo Derney e Avelino o senhor escolhe quem para comentar Henrique Oliveira candidato Henrique Oliveira comenta vamos ouvir a pergunta o Expresso de Manaus é um projeto pífio que deixou suas marcas pelas ruas são plataformas de zabando de metal colocando em risco a vida das pessoas eu queria saber se o senhor está de acordo com essa discussão do sistema de transporte que vai ser implantado para a Copa do Mundo ou se o senhor tem uma ideia melhor para melhorar a vida e a paisagem da cidade eu vou pedir a produção para repetir a pergunta que o áudio ficou muito baixo aqui vamos provid estamos providenciando candidato ok só um minuto candidato o Expresso de Manaus é um projeto pífio que deixou suas marcas pelas ruas são plataformas de zabando de metal colocando em risco a vida das pessoas eu queria saber se o senhor está de acordo com essa discussão do sistema de transporte que vai ser implantado para a Copa do Mundo ou se o senhor tem uma ideia melhor para melhorar a vida e a paisagem da cidade o senhor o senhor tem dois minutos candidato exatamente esse projeto do Expresso foi um projeto pífio agora eu tenho propostas e tenho soluções também vamos fazer os corredores exclusivos para os ônibus vamos fazer as passagens de nível vamos fazer os viadutos vamos fazer as passarelas vamos fazer as linhas troncais e vamos também dar prioridade a esse BRT que é o ônibus rápido mas vamos também criar uma outra solução e definitiva solução vamos criar o trem o metrô de superfície que é um trem de superfície mas que é definitivo há mais de 100 anos dá certo no mundo inteiro e aqui Manaus não pode ficar do jeito que está vamos fazer as paradas inteligentes para que essas paradas possam funcionar como lá em Curitiba como se fosse também estações de metrô paradas de metrô onde você vai observar pelo relógio o tempo que o ônibus vai chegar e o tempo que o ônibus vai partir vamos fazer a ciclovia vamos fazer as calçadas vamos fazer as calçadas para os cadeirantes e para os pedestres vamos fazer calçadões para o lazer da população vamos dar opções para que essas pessoas possam ter outras opções mas sobretudo vamos cuidar das pessoas andei andei de ônibus outro dia fui lá no terminal T5 realmente numa hora de pico o ônibus fica totalmente lotado é desumano nós vamos acabar com isso eu vou acabar com isso com planejamento vamos fazer as ações planejadas sejam de buscar recursos e esses recursos não faltarão Manaus pede socorro inclusive no transporte e nós vamos resolver essa questão candidato Henrique o senhor tem um minuto para o comentário você está certo Paulo Denei dinheiro não falta tem dinheiro sim tem dinheiro para fazer tudo isso e outra coisa tem que ter humildade também para dizer que algumas coisas deram certo por exemplo o Serafim criou a domingueira nós vamos manter a domingueira sim para que as pessoas possam pagar só meia passagem no domingo para fazer o seu lazer para visitar as bibliotecas ir para o cinema e vamos até além nós vamos criar a feriadona porque nada impede de que no feriado também que é um final de semana um domingo um sábado nós tenhamos também esses jovens pagando a meia passagem agora o que fizeram com essas paradas o estresse realmente esquece é coisa do passado o estresse é coisa do passado mas se passaram dez anos e essas paradas não foram reformadas passaram-se dois prefeitos e as paradas não foram reformadas estão caindo ao pedaço estão estão ameaçando inclusive as pessoas com risco de se acidentarem mas foi dinheiro jogado fora por pura vaidade quiseram fazer um monumento lá para testarem a incompetência de um ex-prefeito ok vamos a mais um jornalista mais uma pergunta Marcos Santos da CBN Manaus e ele vai perguntar para o candidato Serafim Corrêa quem o senhor escolhe para comentar o senador Arthur senador Arthur comenta vamos à pergunta Marcos Santos Rádio CBN Manaus o Piauí tinha a escola última colocada no quesito educação no Enem no teste do Enem e depois apareceu no primeiro lugar o que aconteceu uma escola resolveu mudar os parâmetros quebrou paradigmas e ocupou essa posição qual é a sua proposta para que a escola pública municipal de Manaus alcance esse mesmo posto brigue pelas primeiras posições no Enem candidato dois minutos pois não eu fico muito alegre dessa constatação porque o governador do Piauí é o Wilson Martins ele é do Partido Socialista Brasileiro é do meu partido do Partido do 40 e o Marcos Santos registra o grande feito que ele fez de colocar uma escola nessa posição privilegiada nós temos uma proposta revolucionária para a educação no ensino fundamental um computador por aluno esse programa que foi criado pelo presidente Lula foi implantado pelo governo de Pernambuco e esses computadores são fabricados aqui no distrito industrial todos isentos de todos os tributos tem mais incentivo do que a Zona Franca de Manaus e um computador sai por 629 reais em Manaus os alunos dos 4 anos do ensino fundamental da prefeitura que são cerca de 57 mil alunos eles terão direito a um computador esse computador vai incluí-los digitalmente e vai mudar o paradigma do ensino paralelamente a isso nós vamos melhorar o salário dos professores e eu tenho autoridade para dizer que vou melhorar porque quando eu cheguei na prefeitura um professor ganhava 300 reais e nós implantamos o plano de cargos carreiras e salários e os professores hoje tem uma tabela de salários e tem o seu reajuste anual garantido tem uma data base essa foi uma conquista na minha administração portanto um computador por aluno e a melhoria salarial dos professores para conjuntamente podermos melhorar os índices do nosso ensino candidato Arthur Virgílio o senhor tem um minuto para comentário assumi a prefeitura em 1º de janeiro de 89 dois dias depois dei um aumento de 100% para os professores e recebiam na minha administração o maior salário do Brasil sobre os tablets computadores eu sou mais modesto um para cada aluno das quatro últimas séries do ensino fundamental eu não discuto mas apenas isso eu entendo que a partir daí será mais útil e melhor empregado o dinheiro investimento maciço em educação qualificar os professores escola em tempo integral começar o tratamento a criança a partir da creche 30 segundos e estabelecer programas como por exemplo do curumim saudável nutricionista trabalhando a alimentação balanceada das crianças e mais o projeto da escola modelo já me referi a ele aqui vou me referir de novo é sempre bom repetir premiar professores e diretores das escolas que melhorem sua classificação no IDEB é investindo pesadamente em educação como fez a Coreia que se resolve a questão obrigado vamos agora ao último jornalista ok Marcos Santos novamente jornalista da CBN Manaus e ele pergunta para confirmando o último nome Henrique Oliveira o senhor escolhe quem para comentar? pode ser qualquer um? pode ser qualquer um qualquer um? não tem restrição a regra não dá restrição nesse bloco eu escolhi o pode render ok vamos agora ouvir a pergunta há uma predisposição do candidato a prefeito e das administrações de achar que o transporte coletivo só se dirige a massa e alguns dão menos importância para esse setor da economia do estado por conta disso ocorre que todo mundo para no engarrafamento porque o transporte coletivo não funciona e todo mundo é obrigado a sair com seu carro de que forma num contexto geral o transporte coletivo será usado na sua administração para resolver o problema do tráfego em Manaus dois minutos para a resposta Marcos você me dá a oportunidade de inclusive tecer alguns comentários em relação a essa questão importantíssima Manaus realmente não foi planejada mas nós não podemos escolher um outro lugar para fazermos a cidade nós temos que resolver reconstruir a cidade a Emengarda falou muito bem nós precisamos reconstruir nossa cidade planejando por exemplo os corredores únicos para os ônibus são a solução para esse problema a saída em avenidas mais curtas saídas para que os ônibus se afastem afastamentos laterais para que não paralisem o fluxo dos carros pequenos também é uma outra saída os sinais inteligentes são outra saída que até hoje não conseguiu se instalar aqui em Manaus semáforos inteligentes para que exista uma onda verde para que os carros consigam sair e chegar mais rápido nas suas casas agora sem dúvida nenhuma o transporte de massa vai ser minha prioridade lógico atendendo também aos interesses de quem possui o seu carro todo mundo merece ter o seu carro todo mundo depois de trabalhar durante um ano dois anos merece com as condições que hoje a presidenta Dilma oferece as pessoas merece ter sua moto merece ter comprar o seu carro mas nós precisamos valorizar acima de tudo porque essas pessoas que tem o próprio carro elas poderiam utilizar os ônibus se fossem ônibus que chegassem ao seu destino com maior rapidez e com maior conforto e com uma passagem uma passagem justa isso nós vamos planejar isso nós vamos escutar técnicos eu posso até não entender de transporte coletivo mas tem o telefone de quem sabe nós teremos a melhor assessoria o melhor secretariado mais visto em qualquer outra prefeitura vamos cercar de pessoas que entendem porque a palavra perfeito se parece muito com a palavra prefeito e um prefeito não pode errar não pode gastar um centavo sem antes consultar a sua assessoria candidato Paulo Derneio o senhor tem um minuto para comentário eu sou engenheiro e estou chamando engenheiros arquitetos e urbanistas para estudarmos os problemas da nossa cidade e a partir de amanhã vamos discutir isso nós vamos fazer o sistema binário no eixo norte-sul sul-norte na Constantino Neri e na Djalma Batista mas temos também os eixos leste-oeste que estamos também estudando para melhor atender a população vamos fazer as propostas embasadas com muita técnica com especialistas com engenheiros de trânsito vamos fazer essas ações e também vamos promover a educação e a gentileza no trânsito para que as pessoas não fiquem desesperadas paradas no trânsito e brigando vamos fazer as ações com o BRT o ônibus rápido e também com o metrô de superfície isto vai definitivamente resolver o problema na nossa cidade obrigado candidato bem assim nós fechamos esse quarto bloco do debate nós voltamos daqui a pouco com o quinto e último bloco do debate eleitoral eleições 2012 olho no voto olho na bande Música Música